takeoff takeoff ilha do cabeço olha a praia do cabeço a ultima praia do estado de sergipe divida com alagoas é a ponta olha que lindo esse take o problema que eu fui pra essa parte dessa praia é que a gente só vai de barco gente eu fui com nossa equipe a gente ia fazer essa cena do pescador ai só que o que acontece eu esqueci o cabo então não estava vendo nada que estava sobrevoando e eu fiquei muito chateado comigo mesmo porque eu não trouxe o cabo e não estava vendo no monitor do celular então estava só observando visualmente o drone e eu queria muito fazer um take do farol da praia do cabeço o farol do cabeço né mas eu não estava não tinha certeza pra mim ai já estava perto a ilusão de ótica eu estava vendo o drone e estava achando que estava perto do farol que nada o farol estava não estava longe ainda gente pra quem não sabe ai tinha uma cidade uma cidadezinha povoado que o mar tomou conta o mar cobriu toda a cidade só ficou esse farolzinho ai que era na frente da cidade ó e ai tudo isso ai deixa eu desistir tudo isso por conta do assoreamento do rio sergipe é uma coisa complicada viu e ai a cidade engolida vamos pesquisar aqui são é a ultima praia do litoral sergipano e podemos ver é que o drone está fazendo as imagens mas eu não estou vendo o que está acontecendo infelizmente não é no litoral norte a quina do estado de sergipe é a foz do rio são francisco eu sou apaixonado pelo rio são francisco ai é justamente a foz que desagua o rio são francisco divisa entre sergipe e alagoas muitas muitas cenas já de filmes já foram feitas aqui muitas cenas é infelizmente tá ai o registro o drone h branco achando que está bombando ai tá perto mas quem sabe eu volto ai um dia e trago três quatro baterias com três cabos para não perder obrigado gente assina assine nosso canal assine nosso canal compartilhe essas imagens maravilhosas obrigado a você que dá combustível entre em contato conosco com o telefone que passou agora no vídeo e mande sugestões seu contato é muito importante para a gente drone águia branca lembrando que todas as imagens estão a venda gente que coisa linda olha o pouso ao polo sinistro o pouso hein drone águia branca vamos lá pousar pousar olha eu ai gente pense sem cabo com raiva mas vamos lá pousando opa pousando ai é a técnica do pouso né drone águia branca muito obrigado muito obrigado assina o nosso canal valeu e